G, cara, é o Rich Sambora brasileiro. Ó o Papito, ó o Papito. Aí, cara. Aí, Papito. Hanonk. Já paguei. Caralho. Gente. Da hora. Bom, Supla acaba de adentrar nos estúdios. Supla acaba de conviver o Zer aqui, ó. Olha que legal. Tem de vinil, Alex. Caraca. Supla e punks de boutique, ó. Ah, Camil. Ó. Supla punks de boutique. E aí, Papito. Parabéns, hein, pelos shows aí, hein. Aí, ó. Onde você vai? Você vai fugir? Sim, senta aí, ó. Eu já invadi. Não, senta você. Você tá com o violão aí. Gente. Beleza? Quer sentar aqui, Du? Não, Dani. Tudo bem com você. Rapaziada, só ilustrando pra quem tá ouvindo a gente no Dail. Supla, Papito. Senta aí, Papito. Que estará conosco até o final do programa. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele, tocar o som. Tá querendo sentar no colo do Torto. O Torto está recusando a proposta. Eu não sou o bicha, mas eu gosto de sentar no colo. Senta aqui, Du. Pode sentar, Supla. Essa cena tá boa, hein. Tá lindo. E aí, beleza aí com você? Parabéns, hein, pelos shows, hein. Valeu, valeu. Valeu. Que dia vai ser em São Paulo mesmo? É, 15 e 16 de dezembro. Você falou que ia me convidar, né? Já tá convidado. Thank you. Por favor. Já tá. Ô, Supla, pede uma música pros meninos tocam pra nós. Vai, que os meninos tão se consagrando. Já paguei os músicos deles. E o Brasil. Uma música em comum, I know. Any Beatles song. If you want any Beatles song. Uma do Beatles. Vou tentar. Help. Ok, você vai. Help. Help. I need somebody. Help. Not just anybody. Help. Now I need someone. Help. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Yeah, when I was younger, somewhat younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are good, I'm not so selfish, sure. But now I'm fine. Now I've changed my mind. Open up that door. Help me if you can. I'm feeling tired. When I do appreciate you being around. Help me get my feet right on the ground. Won't you please, please help me, help me, help me. Ganhou. Muito bom. Muito bom. Daqui a pouquinho o papito vai.